Namastê, Edson aqui da Loja da Índia, hoje eu vou apresentar para vocês essa tigela tibetana que nós recebemos e importamos da Índia recentemente tem uma sonoridade maravilhosa, os nossos clientes tem comprado ela para fazer a prática da terapia do som então o que eu vou tocar para vocês ouvirem o som e é exatamente essa tigela que você vai receber caso você compre com a gente na nossa loja virtual, lojadaindia.com.br e tem os outros canais de vendas também, americanas.com e temos também o Mercado Livre então vamos lá agradeço a atenção e aguardo o pedido de vocês, gratidão